Oi, meninas. Tudo bom, gente? Hoje eu tô num shopping no Brasil, tá? E eu vou gravar um vídeo de provoke pra vocês. Esse é um tipo de vídeo muito famoso nos Estados Unidos, né? Que é... a gente vai fantasiado de alguma coisa. Você vai de alguma coisa e as pessoas ficam te olhando. No meu caso, gente, eu não preciso de muito, né? Porque eu sou famosa. Então hoje vocês vão me ver passando pelos lugares. E pô, qual é a reação das pessoas de ver a blogueirinha, né, gente? Que nossa, a blogueirinha tá no shopping, eu não acredito. Aí tem gente que... ó, já tem gente lá atrás, ó. Aqui tá me olhando, tá vendo? É isso, tá? Infelizmente, eu vou acabar fazendo aglomeração, né? Bloguei... gente, eu acho que hoje eu vou parar o shopping, tá? Tô com medo aqui, porque já me avisaram que a galera aqui é maldosa, né? Que eles puxam lace, entendeu? Puxam peruca. Eu tô com um pouco de medo. Então agora vocês vão ver a reação das pessoas ao me verem, gente. Nossa, blogueirinha, que arriscado! Concordo, gente. Vamos lá, gente. Vem, vem comigo! Essa é nova, essa é nova, essa é nova. Olha, gente, eu vou ficar parada na escada rolando, tá? Toda hora chega alguém. Vamos ver se alguém vem falar comigo. Seis horas e meia depois... Gente, tô achando que tá com muito... Tá todo mundo com vergonha, na verdade. Mas tá todo mundo... Caramba, blogueirinha! Então eu fico vendo as pessoas, assim, comentando, assim... Tipo, nossa, eu acho que é blogueirinha! Todo mundo tá, assim, comentando, tá? Que eu fiquei parando. Eu vou pra outro lugar agora, vamos pra outro lugar. Vamos pra loja americana, gente. Porque na loja americana tem gente mais jovem, tá? Eu senti o público ali meio velho, aí eles ficam meio assim. Ai, tem fila pra entrar na loja americana. Tem fila! Não sei. As pessoas estão passando, mas elas reconhecem, tá? A gente parece que ninguém tá vendo que a blogueirinha tá ali. Mas elas estão sim, né? Que elas estão meio acanhadas ainda de vir falar comigo, gente. Vocês vão ver mais ainda, hein? Meninas e meninas, vem tudo bom. Agora eu vou passar pela fila da loja americana. Gente, acho que agora todo mundo vai começar a berrar. Todo mundo vai começar a gritar. Olhem isso aqui. Viram, né, gente? O pessoal tá meio intimidado. Que é início, acabei de chegar também. Demora um pouco. Já, já vão vir falar comigo. Meninas, agora eu tô indo na Renner, que na Renner o pessoal é mais classe C, né? É um público que me segue muito no Brasil. Com certeza, na Renner as pessoas vão me reconhecer. Vejam, vem só. O que? Só foi pra você, canal. O quê? É, eu tenho um canal no YouTube. Tá bom. Então pode pegar a faixa do meu blog e nome, tá? Ah, tá. Pode deixar. Obrigada. Nossa, gente, vieram me calar, me vieram me silenciar como blogueira. Só que com certeza eu fui, militei pra ele. Falei que era blogueira, que não tinha como ele não deixar eu filmar, né, meninas? Impossível. Dei mó fora nele. Eu escolachei ele agora, tá? Que eu sou assim. Oi, tuto pom. Oi, tuto pom. Dá um oi aqui pra mim. Dá um oi pro canal. Oi, meninas. Ai, gente, eu tô morrendo de medo agora de ficar aqui. Tá todo mundo me reconhecendo aqui, gente. Eu tô morrendo de medo de ficar aqui. Nossa, chama aqueles de segurança que vieram aqui mexer comigo. Na verdade, fazemos segurança aqui, gente. Ó, tá todo mundo olhando. Tá super perigoso, gente. O shopping… Nunca fui num shopping tão cheio. Sabe que agora eu vou na Zara agora? Porque Zara é loja de gay, né? Então com certeza lá vai ser uma febre de gente, né, querendo te dar foto comigo. Com certeza, tá? Porque eu não aguento mais ouvir barulho de criança chorando, enfim. Momento. Essa parte da Zara feminina. Vamos lá, masculina, que dá mais gay aí. Com certeza o pessoal lá vai me reconhecer, porque aqui tá meio... Caidinho mesmo, sabe, gente? Vamos lá. Quem pegou? Você pegou alguma coisa? Eu não peguei nada. Ai, gente, vamos sair daqui rápido, é sério. Bicha, corre! Que pariu, gente. Eu nem sei da loja, já tá pitando. Gente, eu vou ficar presa aqui. Foi só uma blusinha que eu peguei, eu juro. Nem dava pra ver. Ai, não vou, gente. Tem fila agora? Tudo tem fila. Oi, senhora. Eu vou entrar. Nossa, a fila tá enorme. Tem uma alcançada por dentro mesmo. Uma, duas. É uma alcançada por precisa. Obrigada. Tudo bem, senhora. Eu só tenho uma alcançada por dentro mesmo, tá bom? Pra vocês que nunca tiveram contato, olha, gente. Esse aqui é um da... Oi, tudo bom? Esse aqui é um da Apple, olha, gente. Vocês que nunca tiveram contato, vou colocar aqui no YouTube. É que eu... Ai, quase que nem o celular cai, caralho. Só deixa eu achar, ó. Safari. Tá meio difícil de mexer. É meio difícil mesmo. Pronto, ó. Google. Vocês estão vendo, meninas? Vou digitar Blogueirinha. Ó, estão vendo, ó. As pesquisas. Ó, Blogueirinha, Blogueirinha do Filho do Mundo. Blogueirinha... Blogueirinha cancelada. Blogueirinha infantil. Blogueirinha do Fim do Mundo Instagram. Blogueirinha Quero Ir Ir Embora. Que é um meme, né, que eu fiz. A única coisa que prestou que eu fiz esse ano. Blogueirinha, significado e Blogueirinha. Eu vou colocar aqui Blogueirinha cancelada pra ver o que aparece. Olha, gente. Influencer conhecida como Blogueirinha se despede das redes sociais. Gente, mais uma vez, olha, apitando aqui. Eu vou correr daqui. Gente, eu vou sair daqui que tá apitando. E agora eu não peguei nada. Eu só vim pegar uma blusinha, mais nada, gente. Ai, deixa aí que eu tô com medo. Meninas, eu vim pra um lugar agora mais vazio do shopping. Não sei se vocês estão vendo, porque tá impossível eu andar pelo shopping hoje. Horrível, horrível. Ai, essa luz é forte. Ai, aqui do Samsung, nossa. Ai, nossa, dói muito. Material o quê? Polipropileno. Polipropileno. Ela é flexível também, né? Tipo assim, quando eu for despachar ela... Aham. Ela tem pra onde comprimir, né? É que eu vou sair do país, né? Eu preciso de uma mala enorme. Qual é a maior mala da loja? A maior? É. Nossa, olha o tamanho dessa mala. Gente, eu vou dentro dessa mala. Nossa. Quanto que ela tá? Essa ela tá de US$ 1.5 mil. Ah, é um preço bom. Nossa, é enorme. Parecia um brinquedo. E eu, assim, tranquila, dentro de você assim. Caraca. Nossa, gente, o vendedor... Tô dando muito mole por conta da mala. Nossa, que malão, maludo. Me deu mole horrores. Eu já tô vendo mala, né, gente, pra sair logo desse Brasil aqui. Eu não tenho mais o que fazer. A única coisa, na verdade, que eu tenho pra fazer no Brasil ainda é comprar mala. Aí eu tô vendo qual mala que eu vou comprar, né? Mas eu não tô querendo também levar muita coisa pra Dublin, não. Porque eu quero comprar tudo lá, gente. Eu, quando saio de um país, eu sou assim. Eu compro as coisas de acordo com o país, entendeu? Então eu não vou levar muita coisa do Brasil. Eu vou levar o quê? Meu corpo, minha alma, minhas regras pro Brasil. É isso que eu faço. Tutupão? Nossa, gente, vamos pegar metrô, então. Horário de pico agora. Horário de pico de metrô, né? Nossa, vai ser um inferno, já tô até vendo. Nossa, não posso falar um tutupão lá. Se eu falar, acabou, gente. Metrô para, a maquinista vem arrumar confusão. Nossa, eu tô até com medo, né? Ainda mais eu, que eu não tô acostumada a andar de metrô, sabe? Ingressos? Tá quanto? Ingressos tendo. Ingressos tendo. Galera, vou pegar metrô, gente. Metrô cheio. Olha só. Vou pegar metrô cheio, gente. Vocês não estão entendendo. Ai, gente, vou de metrô pra casa. Eu não tô acostumada, tá? A entrar de metrô, não, ó. JINGLE BELL! Jingle Bell! Meninas, metrô tá lotado. Tá uma correria isso aqui, gente. Agora vocês vão me ver andando de metrô, porque realmente... Passagem tá cara, né, gente? Tem que economizar, né? Esperar agora andar, né, gente? Que esse metrô não anda de jeito nenhum. Só porque é Natal, não anda de jeito. Cadê esse viadinho pra andar? Ó, mas eu tô começando a andar aqui, gente, ó. Tá um pouquinho lento, né? Brasil, né? Também tem que entender. Tchau, gente. Tchau, meu público. Tchau, meus fãs. Tchau pra todo mundo. Caraca. Tchau! Meninas, tô andando, ó, aqui no metrô, ó. Esse metrô é super... E é super confortável, gente, ó. É super... É bem grande, ó. Vou aqui, ó, nessa parte aqui de fora, tá? Ai, caralho. Ó, essa parte aqui de fora, vocês estão vendo? Eu vou andando, ó, vocês estão andando lá atrás, como é? Meninas e meninas e meninas também do Tocó. Amo! Beijo, gente. Beijo ao meu público, beijo a todos. Tchau! Tchau, gente! Gente, pros meus fãs é isso. É muita gente humilhando, né? Não! Nossa, é vir pro Brasil, né? Vocês já conviram, né? É vir pro Brasil. Tchau, gente! Tchau, tchau! Bye, bye! Bye a todos! Ai, eu amo o Natal! Eu vou chorar! Ai, eu vou chorar demais! Eu choro! Ai, eu choro muito! E parou! E parou, hein? Puta que pariu que você parou, gente. Eu fico nervosa. Porque é um transporte público, né? Ó, eu vou filmar agora. Nem sei se pode ficar em pé, gente. A baderneira aqui, olha. Ai, árvore de Natal! Que linda! Olha por cima, gente, como que é? Tá me aflando aqui no Brasil. Tchau, gente! Tchau! Pra eles, eu sou uma princesa. Pra eles, meninas, em meninas de Tocó, eu sou uma princesa da Disney, dentro desse trem, dentro desse metrô. Ai, que delicinha! Nossa! O cara da moça, ó! Jingombel! Caramba, que jingombelzão! É isso, gente! Entra no clima do Natal! Espírita de Natal, ó! Olha aqui, que eu estou conseguindo filmar isso. Pegando na neve, ó! Olha, eu peguei na neve, ó! Peguei na neve, ó! Peguei na neve, aqui! Tchau, gente! Tchau, Brasil! O Brasil foi muito bom enquanto durou. Eita, carai! Olha, tchau aqui! Olha só, quem teve, amor! Obrigada! Obrigada, você, amiga! Estamos aqui diretamente do trem! Ela anda de trem! Ai, eu ando! A nossa Black 5 no Shopping Ibirapuera! Eu levei um susto, hein, que eu fiquei com medo, tá? Não precisa ficar com medo! Eu tô com medo! Muita alegria! Te acompanha até no transporte público! Entra aqui, entra aqui no meu vagão! Muita alegria! Entra aqui no meu vagão! Entra, por favor, no meu vagão! Entra aqui no meu vagão! Eu vou entrar no vagão dela! Entra no meu vagão, é tudo que eu quero! Tá bom! Exatamente! Natal, gente! É presente! Eu quero que ele entre aqui no meu vagão, mãe! Gente, como é que tá aí no vagão de vocês, hein? É que é muito quente! Tá quente aí? Nossa, esse metrô não tem ar-condicionado! É que o vagão que eu tô, tem uma parte que é aberta, né? Então é mais tranquilo! É uma área externa, né? É uma área externa! Tchau, leva meu vagão aqui, ó! Já tô na posição, vem aqui! Eu já tô aqui na posição, olhando o meu vagão! Tchau! Feliz Natal pra vocês! Tchau! Gente, pra eles eu sou uma princesa da Disney, né? Vocês estão vendo como é que é! Eles aqui é como se fosse o carrinho da Disney e tem uma princesa Cinderela. Só que Cinderela potira, que nem eu. Pra eles eu sou isso. Muito bonito, né, ver isso do Brasil. Fico emocionada. Mas eu já tô indo embora, né? Ninguém perguntou, mas de mais uma vez eu tô indo embora pra Irlanda, gente. Filma lá, filma lá! Ó, lembrando que eu só tô sem máscara porque eu tô dentro de um vagão e eu tô sozinha, tá? Porque eu consigo entrar no trem sozinha. Tem um vagão só pra mim, porque eu só ando de trem assim. Oi, filma! Oi! Oi! Vai fazer uma maquiagem com a gente? Vou sim! Deixa eu sair daqui do trem que eu vou. Tá bom então, vou esperar! Pode me esperar! Eu vou sim! Vou fazer a maquiagem sim que eu mereço, que eu não tava em maquiada. Não dá maquiada, né, gente? Viu, ó, é muita gente no shopping me reconhecendo. Tem muita gente! Ai, eu quero sair do trem. Eu tô com o sério, já tô cansada. Eu acho que eu já passei aqui já, tá? É. Eu acho que a gente tá voltando então. Gente, cheguei, cheguei. Já cheguei, saindo daqui. Obrigada. Ui, saindo do metrô agora, gente. Nossa, que viagem longa, hein? Mas foi bom, né, gente? Por um lado, foi bom que eu cortei caminho. Porque se eu fosse mesmo pela parte do shopping que eu ia... Nossa, ia ser um inferno de gente me olhando. Se dentro do metrô, gente, já foi um inferno. Vocês viram? Nossa, eu sou famosa mesmo. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que eu sou famosa mesmo, né, gente? Que o povo me olha de um jeito e quer consumir a Blogueirinha de qualquer jeito. Quer tirar foto. Eu, hein? Meu cu. Você vai fazer a maquiagem? Não, vamos cortar caminho, tá? Que essa garota vai ficar esperando até agora, tá? Que a gente vai descer aqui mesmo. Tadinha. Ela foi preparar os bilhões. Ela vai falar que vai demorar um ano pra colocar sete produtos aqui do Brasil e na minha cara, não. Não vai mesmo. Vai ter mais um glitter. Ah, que tenha. Ah, não vou, não, gente. Vou voltar, não. Já fiz muito por hoje, pelo vídeo de hoje já. É aqui a saída? Ainda que eu estou ficando com medo já, ó, nervosa. Fico com medo de andar aqui. Ai, todo mundo olhando, gente. Ó, casaco olhando. Nossa Senhora, morrendo de medo. Onde é a saída aqui? Eu quero ir de sanitário. Vamos de banheirão, gente. Puta que pariu, ó. Eu já tava andando aqui. É ali a maquiagem. Vamos voltar, que eu não quero. Ai, Edson, vamos... Tô falando sério, gente. Para. Corre. Corre, bicha. Corre, corre, corre. Ai, gente, olha. Eu tô resolvendo ir porque eu fico com pena, tá? Dos meus seguidores. Ai, por vocês também, ai. Eu não quero fazer maquiagem forte. Porque eu não preciso, né? Tô no shopping, não tô indo pra balada, não. Porém, nada me impede. Porque meu look, ó, é super baladeiro. Tirando essa crocs. Oi, cadê minha maquiagem? Vamos fazer. Cadê? Eu quero um olho assim. Você quer um olho igual o meu? Eu quero um olho igual o seu. Então vamos fazer? Tá, vamos fazer essa maquiagem. Limpeza de pele? Sim, gratuito. Gente, eu vou fazer... Eu disse que eu não ia demorar, mas agora eu vou demorar um pouquinho. Porque eu vou fazer limpeza de pele, tá, gente? Eu vou, gratuito, vou aproveitar. Dá licença, a gente tem meu direito de blogueira, né? Eu vou aproveitar, vou curtir meu momento aqui. Ela vai usar da boca forte, não é isso? Ela não é louca? Nossa. Vou até perguntar. Tem nada da boca rosa aí, não, né? Nada. Nada. Que é pose. Pose. Sigam a pose. Isso mesmo. Tá? É de origem italiana. Ai, eu adoro. Sabe que eu vou sair do Brasil, né? Sério? Você vai pra onde? Vou morar na Irlanda. É? Mas você vai deixar a gente? Acontece, né, amiga? Tem que... Tinha que acontecer. Te avisa pra todo mundo já que na blogueirinha não vai ter mais no Brasil, não. Você já usou o chute da boca rosa? Olha, já usei, viu? Mas eu não trago. Disse aqui agora, então. Não trago mais a pose. Te deu alergia? Deu bem muito, muito, muito bem, não. Pois é. No meu também não é compatível, né? Você vê que minha pele é um doce, né? É uma seda. Meu Deus, de verdade. É que eu fumo bastante, aí minha pele é assim. Você é fernador? Eu sou fumante, né? Ai, a Reni continua a deixar a pele assim. Passei um serum nosso, porque ele é totalmente hidratante mesmo. Dá até pra usar como primer. Ai, amo, adoro. Deixa a pele de bebê? Deixa a pele de bebê? Ai, é bom mesmo, gostei. Fica mesmo, ó. Passa aqui, ó. Não é na boca, né? Isso aqui escuro é o quê? Isso aqui é uma alergia que eu tenho. Ai, gente, fiz uma coisa muito básica mesmo. Ela queria fazer um olhão, né? Mas eu não tenho tempo. Aí eu fiz essa coisinha mais basic mesmo. É uma make assim que eu fiz pra fazer banheirão mesmo. Agora eu vou mostrar um pouquinho de como é o banheiro masculino pra vocês. Ai, que vestida linda. Vamos ali comigo. Ai, gente, eu sou super consumista. Uma eternidade depois... Olha, que coisa mais linda, gente. Esses liadinhos. Vocês, né? Ó, vocês descansando. Vocês quando verem rola. Aqui eu já não consigo, né? Esse campo da visão eu já não tenho, né? A família... Ih, eu tô ali olhando eu, hein? José. José, olha aqui. Olha, gente, isso aqui pra quem não sabe é o presérbio. O presérbio é tipo um de... Sei lá, Jesus nasceu e aí Maria teve... Só que a Maria não praticou em relação sexual, tá? Ela teve ele porque ela foi um brinde. Um mimo que ela ganhou, tá? Então, meninas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe o vídeo. E quem assistiu até aqui, comenta a trem bala, parceiro. Tutu Pão, um beijo. Tchau! Tchau!